Entra! 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 É assim que o piloto é o inline incêndo. Inline, Injun. Reciprocating, gestão, Injun. Reciprocating é o entendimento. Que ele se movimenta o piloto. Como a piloto? Que ele se movimenta. Que ele se movimenta o piloto. Que ele se movimenta o piloto. Que ele se movimenta. Que ele se movimenta. Que ele se movimenta. A gente faz o que está fazendo? Reciprocating motion. A gente faz essa posição em cima da mesma posição. A gente faz o que tem que fazer. Vamos ver como a gente. Primeiro, a gente faz a block. A gente faz a block. A gente faz a block. A gente faz a uma festa. A gente faz a colar. A gente faz a colar. O que é isso? Camshaft tem que falar sobre a lobe. Está no lobe. Isso é camshaft. Isso é connecting rod. Agora, vamos falar sobre isso. Isso é connecting rod. Isso é fest. Isso é cam lobe. Isso é camshaft. Isso é values. Isso é values. Isso é cilindro. Isso é in-jian-block. Isso é cilindro. Isso é a cilindro. Isso é cran-shaft. Isso é cilindro. Agora, vamos lá. Não tem que fazer isso. Isso é tipo de cilindro. Isso é tipo de cilindro. Não tem que fazer isso. Isso é chromo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.